Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar A análise retrô de hoje, ainda no clima olímpico, é sobre a seleção brasileira masculina que conquistou o nosso primeiro ouro na história da modalidade no Rio de Janeiro em 2016 O time comandado pelo Rogério Micali, que começou muito mal a competição mas deu a volta por cima depois de algumas mudanças táticas que ele fez na equipe Então vamos sacar aqui a nossa prancheta, vamos conferir nosso enquadramento E vamos começar explanando a escalação que começou a campanha com dois empates em 0x0 contra a África do Sul e Iraque, repetindo, não é o time que termina a Olimpíada, é o time que começa O Everton no gol, Zeca na lateral direita, Marquinhos, ele mesmo e Rodrigo Caio na zaga Douglas Santos na lateral esquerda, ele que jogava no Atlético Mineiro, se eu não me engano Thiago Maia, volante, Felipe Anderson e Renato Augusto, os dois meias Gabriel Barbosa, o Gabigol na ponta direita, Gabriel Jesus, centroavante e Neymar na ponta esquerda Lembrando que os três jogadores acima de 23 anos foram o Everton, o Renato Augusto e o Neymar, beleza? O time jogava num 4-3-3, mas estava muito mal encaixado Ao começar pelo meio campo, que tinha o Felipe Anderson, um meio ofensivo, quase um ponta Tendo que jogar como um 8, no vértice direito do triângulo A ideia era ele abrir ligeiramente ali com bola, para que o Gabigol se juntasse ao Gabriel Jesus no comando do ataque O time variasse dessa forma para um 4-4-2 Mas esse movimento, além de prender mais o Zeca na linha de defesa, na lateral direita Também prendia mais o Neymar, que ficava ali colado na linha lateral, na ponta esquerda Numa segunda linha de 4, não na linha dos atacantes A gente sabe que ponta de segunda linha de 4 não é o mesmo que ponta de trio de ataque As funções ficam muito mais defensivas e eles ficam muito longe do gol Sem falar que o Neymar não jogou a Copa América daquele ano Então, aquele jogo ali era o primeiro dele na temporada Ele não fez pré-temporada, ele foi servir a seleção olímpica direto das férias Então, ofensivamente era um time engessado e defensivamente tinha muitas falhas de recomposição O Renato Augusto até ajudava bastante, como um segundo volante Mas o Thiago Maia tinha que se desdobrar na marcação O Neymar voltava pela esquerda O Gabigol nem o Felipe Anderson voltavam pela direita Então ficava aqui o Thiago Maia muitas vezes tendo que jogar pelos dois elementos aqui desse meio campo Então, o time tinha muitas falhas, principalmente defensivas E ofensivamente também tinha um Gabriel Jesus ali Bastante inoperante, deixando a desejar, perdendo muitos gols Desconfortável, jogando muitas vezes de costas para os zagueiros Então, para o terceiro jogo, a gente não teve o Thiago Maia Suspenso pelo acúmulo de cartão amarelos E o Micali resolveu mexer no time, fazendo uma troca de nomes E uma grande mudança tática Saiu de Senna o 4-3-3 E entrou em Senna o 4-2-3-1 E o time passou a jogar com a seguinte escalação Aqui na defesa a mesma coisa O Alassi ao lado do Renato Augusto na dupla de volantes Porque o Thiago Maia estava suspenso O Alassi entrou no lugar dele, aproveitou ali a brecha E tomou conta da posição O Gabriel Jesus foi jogar aberto pela esquerda Enquanto o Neymar saiu da esquerda e foi fazer a função do 10 O Gabigol seguiu na ponta direita E o Luan entrou no time no lugar do Felipe Anderson Então o Luan trocava bastante de posição aqui com o Neymar O Luan que também não era um centroavante Mas jogou ali como esse atacante mais avançado Muito se falou em 4-2-4 Sempre que a gente vê quatro atacantes no time A gente tem essa tendência de achar que é o 4-2-4 E a gente faz essa leitura errada, equivocada Que ignora as funções dos jogadores Sem bola era um 4-4-2 E aquele time passou a jogar um pouco mais sem bola primeiro Para depois pensar nas construções Pensar nas transições ofensivas Porque esse time tinha que resolver problemas defensivos Então ele fez com que o Gabigol e o Gabriel Jesus Partissem de uma posição mais recuada ali Pareado com os volantes Por mais que fosse difícil, especialmente para o Gabigol Jogar tão longe da meta do adversário Ele fez bem essa função Talvez fizesse até mais sentido reposicionar o Felipe Anderson Para essa função mais aberta e tirar o Gabigol do time Mas o mau desempenho do Felipe nos primeiros dois jogos Acabaram custando a valha dele no 11 E aí o Neymar e o Luan revezando aqui essa titularidade Ou revezando esse posicionamento de quem joga por trás de quem Mas nessa fase mais defensiva Os dois ficavam aqui como uma dupla de ataque Recuperou a bola e sim havia esse revezamento Beleza? Ora o Neymar, ora o Luan jogando como 10 ou como 9 Com as mudanças o time encontrou mais equilíbrio Já que passou a não ser mais um time que se propunha a ter a posse de bola Se expor na zaga Tinha uma saída de bola melhor com o Wallace E o Renato Augusto jogando um pouco mais perto desse primeiro bolante Fazendo a bola passar pela primeira pressão dos adversários E chegar no quarteto ofensivo com dois homens na frente da zaga O time passou a ser a mais sólida Beleza? A ideia aqui era escapar dessa primeira pressão Que fosse exercida uma vez que a bola chegasse nesses dois caras Eles poderem alimentar esse quarteto aqui com mais qualidade Renato Augusto tem qualidade também para jogar como esse 8 Numa dupla de volantes Não só num trio de meio campistas Beleza? Com isso, os dois laterais também ganhavam mais liberdade Aproveitando as diagonais dos pontas Claro, o apoio era feito de forma alternada Pela direita, por exemplo, quando o Gabigol fazia a diagonal O Zeca conseguia um pouco mais de liberdade para poder subir E aqui o lateral esquerdo segurava um pouco mais na defesa Do outro lado a mesma coisa Se o Douglas Santos subia O Gabriel Jesus ganhava essa liberdade que ele precisava Para poder fazer essa diagonal Com isso o time tinha essa variação Para uma espécie de 3-5-2 Essa escalação foi mantida até a final da competição O Thiago Maia não mais voltou para o time estular Mesmo com o retorno da disponibilidade dele Com o fim da suspensão Como já dissemos, o Brasil empatou por 0x0 os dois primeiros jogos da fase de grupos Contra a África do Sul e Iraque Precisava vencer o terceiro jogo para evitar o vexame De ser eliminado na fase de grupos A essa altura, inclusive, a seleção feminina Estava indo melhor que a masculina na Olimpíada Viralizou uma imagem de um menino usando a camisa 10 com o nome do Neymar Mas com o nome riscado e escrito à mão O nome da Marta Era uma comparação que se fazia As meninas estão melhores do que os meninos nessa Olimpíada O tamanho era ruim a campanha nas duas primeiras partidas Mas aí no terceiro jogo, com essas mudanças táticas Contra a Dinamarca, a seleção venceu por 4x0 Dois gols do Gabigol Um do Jesus e um do Luan Passou de fase Cinco pontos Primeira posição do grupo Encarou a Colômbia nas quartas de final Vitória por 2x0 Gols do Neymar e do Luan Nas semis, encaramos a surpresa da competição A seleção de Honduras E o Brasil atropelou Passou por cima Venceu por 6x0 Gols de Neymar Abrindo o placar com 1 minuto de jogo E fechando aos 91 de pênalti Além desses gols do Neymar Dois gols do Gabriel Jesus Um do Marquinhos e um do Luan Na final, encaramos a seleção alemã Que tinha entre outros nomes Niklas Soule Julian Brandt Serge Gnabry Todos eles titulares E ainda tinha o Leon Goretzka Reserva Abrimos o placar nesse jogo com o Neymar Sofremos o empate no segundo tempo Gol do Maia O único gol que o Brasil sofreu em toda a campanha A partida foi para os pênaltis Passando pela prorrogação E apenas na última cobrança A disputa foi definida Quatro acertos para cada lado Até a defesa do Everton Na batida do Petersen E a conversão do pênalti decisivo Nos pés do Neymar Que saiu chorando Dando ao Brasil O inédito título olímpico Ouro olímpico Era o que faltava para a história Do futebol masculino Embora não seja um título TÃO importante assim Depois do 7x1 em 2014 E das duas eliminações Na Copa América em 15 e 16 Era muito importante o futebol Dar uma resposta para o nosso povo O Tite tinha acabado de ser anunciado Como técnico da seleção principal Para tentar salvar ali A classificação para a Copa do Mundo Que estava ameaçada Também naquela altura O técnico Pós Copa de 2014 E até o fim da Copa América de 2016 Foi o Dunga Segundo a passagem dele E sabemos que Naquela Olimpíada Era uma Alemanha desfalcada É verdade Os principais jogadores Até com idade olímpica Devido a disputa da Euro No mesmo ano Pouco antes Fizeram parte Esses principais jogadores Sub-23 Fizeram parte da Euro Não da Olimpíada Esses jogadores aqui Que hoje são reconhecidos Eles eram totais estranhos Do público extra-alemão Por exemplo Nós mesmos brasileiros Pouco conhecíamos Goretzka Soule Brandt Enfim Esses outros nomes mais conhecidos Que aquela seleção tinha Gnabry, por exemplo Dá para dizer também Que essa é A conquista mais importante Do Neymar Pela seleção Ele não fez parte do elenco Campeão da Copa América em 2019 Ganhou uma Copa das Confederações Em 2013 Até hoje não conseguiu ganhar A Copa do Mundo Mas liderou nosso time A esse título inédito E querendo ou não Ele e toda aquela equipe Entram para a galeria De campeões olímpicos brasileiros Em toda a história Isso não é pouca coisa E foi simbólico Que a vitória na final Tivesse sido contra os alemães E no Maracanã Onde em 2014 O Brasil nem pisou Porque não jogou A final da Copa Muito obrigado a você Que acompanhou o vídeo até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima E até a próxima E até a próxima